A CIDADE NO BRASIL E tardando o esposo, toscanejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo. Saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes, Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo, Não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo, disse em verdade, Vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir.